O Nath e hoje estamos aqui pra mais um vídeo Hoje a câmera está num posicionamento Diferente porque ela está com pouca bateria Então eu deixei carregando E como a tomada é um pouquinho longe do tipo Eu tenho que deixar a câmera nesse ângulo aqui Ultimamente sempre deixo ela reta, tá bom? Mas hoje vou deixar aqui e espero que fique Legal pra vocês, tá bom? O vídeo vai ficar nesse cantinho aqui do mesmo jeito Quando eu deixo a câmera reta, tá certo? Então vamos estar reagindo ao rap dos Pecado dos Capitais 2 Eu não vi o 1, tá bom? Se vocês quiserem, se tiver um feedback maneiro Nesse vídeo eu posso trazer um pra vocês Prodígios em Prodígios em Ascensão Ascensão, é, do VG Beats Então já deixa o like, se inscreve no canal Se você não for inscrito E meu, vai deixando a sua curtida E me siga no Instagram se você não me segue Pra acompanhar todas as novidades Que sempre vem aqui no canal, tá bom? E os vídeos E porque eu estou demorando muito a postar vídeo, tá bom? Ainda não falei sobre isso, mas vou falar hoje Tá certo? Então vai lá, só me seguir Hoje é domingo, tá bom? Então esse vídeo vai sair amanhã segunda Então, tá bom? Me segue aí É nóis E vamos pra esse rap aqui Vai Vamo lá, meu Hey VG Beats Baixar um pouquinho, né, meu? Senão vai dar ruim Black na edição Opa Esse aí é outro É nóis É nóis, meu Tem um monte de youtuber, meu Vale? Taquerú Eu prometo pela Eleni que eu vou exterminar sozinho todos os demônios Nós somos a linha de frente que combate o mal Somos quem prevalece mesmo depois do final Não vai querer despertar o ódio do meu coração Ninguém suporta toda a fúria vinda do dragão Nós somos a linha de frente que combate o mal Somos quem prevalece mesmo depois do final O sentimento que é contido, chamado e real Representante da ganância, raposa e mortal Diane, o pecado da inveja Eu sou aquela que carrega a destreza da serpente Caraca, que boi, mano Eu sei que é a minha Felicia Rock O que que tá ali, né, meu? Eu sou aquele que carrega toda a maldição do urso O extermínio dos humanos Com a morte de Halbren eu faço virar da história o curso Ah, o King está acosta, hein, cara, meu Deus Será que eu vejo a gente fazendo muito? Eu sou aquele que carrega a maldição, não perdoaram minha família Destruíram minha vida, então passei quinhentos anos Eu sei, eu sei quem quer a maldição E matando todos de forma contínua Acusado por abandonar quem devo proteger E com a chegada dos demônios sinta minha irmã partir Pô, você vai pagar por essa vossa resistência Quando o concachofar um buraco no seu ptab Nós somos a linha de frente que combate o mal Somos quem prevalece mesmo depois do final E ela tava viajando, né, meu Pessoal que foi o punk que matou a irmã dele Nós somos a linha de frente que combate o mal Somos quem prevalece mesmo depois do final Ficava sempre com ela, né, então Eu também, né Caraca, mas tem muito o doleco que eu me busquei, né O que você sabe, né O que você sabe, né Porque ele foi criado pelo original Eu não sabia, depois de que eu fiquei sabendo não Ah, meu, bem que podia tá a Melly, a Melly Ah, feliz, né, galera Mas ela não foge, né, meu Mas ela tá cantando bem Assim, cê é o nome que disse Dois, eu nem sei Cara, esse cara sabe como vai ser Se você está cantando bem Muito obrigado Eu sou um boneco sem alma Nós somos a linha de frente que combate o mal Somos quem prevalece mesmo depois do final o pecado do orgulho eu sou o portador da soberania de um leão, o topo de todos os clãs, eu sou quem deixa os mandamentos petrificados no chão, a realiza recebido nas veias sangue divina e mesmo assim não fui poupado de sofrer na inveja do meu irmão, nasceu a fúria de um leão e agora a compra se quebrado pelo velho, ele me bares, se pesquisando pelo mundo, tive que abandonar tudo em todo lugar que eu chegar a verá tratado como monstro, o meu poder é incomparável, por isso desperta o medo e o que era impensável pelo pra mim é só mais um pouco do poder que obtenho garantido pelo sol, é só a estrela que habita o topo de todos os clãs, eu sou o fogo inapagável que não vai ser derrotado, eu sou o brilho que ilumina a terra todas as manhãs, venha me machado Rita, garante eu preciso explicar, mas fica atento, eu falarei só uma vez, esse machado é de uma mão, não foi feito pra ser empunhado, porém ser dos rastejantes das trevas como vocês, eu sou o ataque que eu preciso pra partir seu ser e dois, não entendo seu desespero, você não queria jogar, corra de medo e fique preso no seu próprio mandamento, enquanto ela queima por dentro minha alma, ninguém pode suportar, melhor você já embaixo da sua mão, eu continuo um minuto, é isso aí, é eu não sou capaz de sentir ódio dos mais fracos, o único sentimento que eu tenho deles é pena, meu só não foi engolido, você só tá se iludindo, pois aquele que decide nessa batalha sou eu, porque você tá ajoelhado na minha frente, a sua moeda caiu ou foi a ficha de já saber que venceu? hahaha Caraca, mano, esse VG Beats, era pra sair assim sempre faremos o melhor e podem confiar no final garantimos o bem prevalecerá e nós somos todos por um fazemos pela paz protegendo o mundo os pecados capitais nossa esse VG Beats cara hehehe curti cara, pelo amor de Deus ficou foda hein VG Beats os 7 pecados capitais bom galera, esse aqui foi o vídeo meu espero muito que vocês tenham gostado cara, foi demais eu pensei que o VG Beats ia cantar, tipo o rap assim, sem tipo ia cantar de cada um de cada personagem ou ia fazer tipo ia fazer uma letra assim, ia cantar tudo assim né, falando sobre os pecados e tal mas não velho, ele chamou os parceiros, cada um cantou um e ficou muito legal, cara tá bom, na parte da Merlin que eu tava falando na parte da Merlin não na parte da Felicia Rock que eu tava falando que ela deveria tá não é porque eu falei que eu nem falei, tá bom é... aquela guria ali que eu não sei o nome guria, mulher, não sei vai saber né ela cantou bem pra caramba, tá bom e eu tava falando que poderia tá a Felicia Rock porque ela também canta muito bem e tipo ia dar certinho tipo a Felicia Rock fazendo a Merlin porque ela já fez vários raps da Merlin tá ligado e vários raps não né acho que um ou dois não sei, mas o GRG tá aí no canal se você quiser ver e velho ela tipo cantou muito bem e tipo se ela tivesse aí participado desse rap ia ficar show de bola também mas essa essa mulher aí essa guria cantou bem pra caramba eu gostei demais e tanto pros outros os outros rappers aí que cantaram velho que ficou irado VG Beats ele mostrou no final velho ficou iradasso que pegou as falas do anime que o Scanner fala e velho ficou demais se você gostou cara deixa o like se inscreva no canal o vídeo original está na descrição do vídeo quero aproveitar aqui para ver galera se tipo o VG Beats deixou ele deixou o canal da galera meu é Snow Beats fez o Meliodas Darui fez o Ban ah não reconheci a voz do Darui velho a Hinata Raps ó Hinata Raps galera vou dar uma passada no canal dela talvez traga hein Hinata Raps e Enigma fez o King Heading Technic caraca o nome fez o Gotter canal NKM fez a Merlin ó não é diferente é diferente Hinata Raps e canal NKM ué diferente meu mas a voz é a mesma cara como assim e no Beat Snow Beats caraca e a letra Snow Beats também caraca meu pensei que era a mesma velho mas tipo como assim tipo Hinata Raps canal NKM fez a Merlin mas acho que é a mesma voz né meu eu não sei comente aqui se eu estou errado se é a mesma voz porque tipo velho parece muito então comente aqui pra ver se eu estou errado ou não estou tá bom e esse aqui foi o vídeo galera espero muito que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no canal tá bom e se vocês quiserem que eu traga algum rap desses cara que fodão é só vocês comentarem aqui embaixo tá bom da Hinata e da NKM talvez eu traga tá bom tem que ver o canal delas aí porque pelo amor de deus minha garota tá começando a doer galera então vou terminar o vídeo nossa tá doendo demais tá bom vou terminar o vídeo aqui obrigado a todos que assistiram é nóis falei se você gostou desse estilo aqui do vídeo que ficou se ficou ruim eu vou entender tá bom porque é o único jeito pra mim poder gravar pra vocês porque a bateria da câmera está acabando tá bom então é isso minha garota tá eu tô ficando sem voz já então é isso obrigado a todos que assistiram até aqui valeu fui e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma